Uma grande festa marcou o início da temporada 2016 do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra, no Circuito de Velocidade na Terra, em São Francisco do Conde. Dá uma olhada! Ultrapassagens emocionantes, derrapadas eletrizantes e adrenalina em alta até o fim. Tudo isso marcou a prova de abertura da temporada 2016 do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra, no Autódromo Internacional de São Francisco do Conde. O Bahia Motor veio até São Francisco do Conde conferir a temporada 2016 do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra. O Campeonato será disputado em oito etapas, sendo que sete serão no Circuito de São Francisco do Conde e uma no Autódromo Júnior Poleto, em Luiz Eduardo Magalhães, durante a realização de uma etapa do Campeonato Brasileiro. A competição foi disputada por pilotos de Salvador Camassari, Miguel Calmon e Dias Dávila, nas categorias Turismo, Speed e Kart Cross, e estavam em jogo os pontos de duas etapas. A programação começou no sábado com treinos livres e oficiais, com três sessões, uma para cada categoria. No domingo, o público marcou a presença no Autódromo e ajudou a fazer a Festa da Velocidade. Depois das tomadas de tempo para a formação do grid de largada, os pilotos partiram para as disputas das baterias, levando o público com emocionantes disputas. E eles contam como estavam as expectativas para a prova. A expectativa é boa, agora o carro tem aquecido bastante, eu não sei como é que vai ser, vou ter que trocar radiador e eletroventilador, mas o carro está andando bem. A expectativa nossa é muito boa, até porque essa pista eu já conheci no final da temporada de 2015 e gostei muito da pista. E a gente está para fazer a nossa parte, contribuir para que o evento, que o esporte aconteça da melhor maneira possível, que isso é o nosso desejo. O secretário de obras de São Francisco do Conde, Rui Barbosa, falou da emoção que estava sentindo ao ver o sonho se tornar realidade. É muito gratificante, a gente que sonhou isso há um tempo atrás, vendo isso no papel e hoje vendo isso em realidade, é muito importante para a gente, tá certo? A gente entende também que não só a pista do barro, mas a pista de arrancada, o cartódromo e o autódromo internacional de São Francisco do Conde, ele vai ser uma realidade. Assim como nós transformamos isso em realidade, nós vamos estar transformando todo o complexo automobilístico aqui, para que, em um determinado tempo, a imprensa nacional venha aqui nos cobrir num evento muito bom. Presente no evento, o prefeito de São Francisco do Conde, Evandro Almeida, falou da importância do autódromo para o município. É um projeto que estava aqui no papel, nós estamos retirando esse projeto de papel, que é um projeto muito importante para a nossa cidade, onde vamos incentivar o turismo, não só da nossa cidade, mas de toda essa região aqui. Ele vai trazer emprego, renda para o nosso povo, como agora mesmo, a praça de limitação ali está composta de pessoas daqui do município, que estão já ganhando o seu dinheirinho. É um projeto muito importante que nós fazemos, depois tem o cartódromo, que estamos atrás do recurso, procurando investidores e procurando parceiros para poder botar esse projeto para frente. Para a nossa cidade vai ser uma coisa muito importante. Grid formado, motores roncando e a bandeira quadriculada pronta para dar a largada. E aí, Bia, conta pra gente! Chegou o momento mais aguardado do campeonato baiano 2016 de velocidade na terra. Os carros já estão prontos para dar a largada, muita emoção e adrenalina. As provas rolou até as 16 horas, quando aconteceu a premiação com a distribuição dos troféus aos vencedores. Na primeira bateria da categoria, Jackson Sodré subiu ao degrau mais alto do pódio, seguido de Hamilton Santos e Flávio Estrela. Uma vitória na primeira etapa, na segunda etapa, infelizmente, na reta oposta, meu carro faltou freio e eu bati no barranco e capotei. Mas estou feliz, estou bem, início de campeonato é assim mesmo. Agora é consertar o carro e ir para a próxima. Na categoria Speed, o primeiro lugar ficou por conta de Reinaldo Lucas, o segundo por José Nunes e o terceiro com Jorge Sena. Pela segunda vez, aqui em São Francisco do Conde, terminando em primeiro lugar. Com a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Romero Sampaio ocupou o primeiro lugar na categoria Kart Cross, seguido de Ramon Alves e Alberto Carvalho, que foi representado pelo piloto Saulo Pessoa. Mais uma vez, primeiro lugar, eu sou atual campeão baiano em 2015 e agora estou correndo atrás do bicampeonato em 2016. Vamos, pé no fundo que vai dar tudo certo. Na segunda etapa da prova, Flávio Estrela ocupou o primeiro lugar na categoria Turismo e o segundo lugar ficou por conta de Leonardo Gonçato e Ekeldama Seno no terceiro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, segundo meus patrocinadores, depois a FAB, a Prefeitura de São Francisco do Conde, a minha esposa, meu filho, meus familiares e dizer que amo isso aqui, amo correr, líder do campeonato e vamos para frente, vou para cima. Na categoria Speed, Reinaldo Lucas ocupou o primeiro lugar, José Nunes ficou em segundo e André Martins ocupou a terceira ocupação. Na categoria Kartcross, o primeiro lugar ficou para Romero Sampaio, o segundo com Ramon Alves e o terceiro para Saulo Pessoa. O público compareceu em bom número, até mais do que nós esperávamos e assim, a felicidade do povo São Francisco do Conde hoje é completa. Esse esporte caiu na graça deles e podemos dizer que hoje São Francisco do Conde é a cidade do automobilismo da Bahia e será muito mais quando chegarmos às outras estruturas, aos outros projetos que vêm pela frente. O investimento que está sendo feito aqui, ele já está dando retorno a nível de empregos diretos e indiretos. Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado muito e tem privilegiado aos cidadãos de São Francisco do Conde. O Campeonato Baiano tem a organização do Clube de Automobilismo da Bahia com supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia, além da Confederação Brasileira. O patrocínio é do Governo do Estado da Bahia através do Faz Atleta, da Petro Bahia e da Prefeitura de São Francisco do Conde. O Campeonato Baiano é do Governo do Estado da Bahia e da Prefeitura de São Francisco do Conde.